É isso aí, Alanzinho, vamos para a Man Event, a luta principal da edição do Áspera Fight Night. E aí, Alanzinho, conhece as figuras? Algo a nos dizer? Luta valendo cinturão, peso pesado, cinturão do Áspera, Diogo Bebezão, Academia Pelé Fight Team Nova União de Joinville, excelente atleta, um atleta muito aguerrido, um atleta que já tem vários títulos em seu currículo, enfrenta Júlio Morangão, Júlio Morangão, que vem da escola Pelé Team, e acredito que vai ser um excelente combate. Conhece alguma coisa do Morangão? Já viu o combate dele? Tem alguma coisa para nos dizer sobre esse atleta? O Morangão eu não conheço, Gui, eu sei que ele é um atleta aí da Pelé Team, vimos aí vários atletas da Pelé Team, muitos aguerridos, acredito que ele também vai ser um atleta muito aguerrido, só que o Bebezão para mim é um favorito, e torna a torcida pelo Bebezão. Conhece o Bebezão? Tem algum carinho especial? Já treinou com ele? Ou só de conhecimento mesmo? Conheço o Bebezão, tenho um carinho muito grande por ele, já lutamos em várias competições de grappling, eu e ele, e é um ótimo atleta, um atleta muito forte, e agora se apresenta num shape diferente, está mais magro, está mais seco, está mais forte. É o Bebezão, aquele Bebezão? Aquele Bebezão, aquele mesmo, Gui. Mas aí perdeu muito peso, não é? Muito peso, Gui, se apresenta num shape muito bom. Ele é um cara alto, eu me arrisco a dizer, mas ele tinha mais de 120, 130 quilos. A luta é valendo o cinturão, peso pesado, mas foi casado até 100 quilos. E ele antigamente era um atleta que pesava normalmente 150 quilos. Então ele perdeu muito peso, está num shape muito bom, e acredito que esteja na melhor forma dele. Mãe de Ohlç, se não disseram que a gente vai agradecer que a gente vai agradecer a gente vai agradecer, que o que ele éjal.. e que o que ele vai agradecer, que ele se levou a dizer, que é o que ele éjal do crente do prelício, que ele é o perfeito da fundação de esportes, que o Ibebêz, vai funcionar, suas linhas, elas realmente, ele já estão felizes. Vamos trazer o PNAA para a gente da lista, sem batida, no discurso de adultos. Ele também tem a grande espécie de especial, pois eu fiz a pesagem, O primeiro adversário machucou-se, o segundo teve problema de viagem, o terceiro não continuou. E faltando um pouco mais que a gente tem um plano que faz o combate de uma defesa, mas simbolo. Graças a Deus, senhores. este ano de crianças, precisava acerter no campo Niemeyer do Ian Ossé. Depende ones on the sides of John But it is well he took allาร On the top of the arc Center���وس the second As a sec Settings At first Primero Diogo Venezuela 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 ultras Finally The second Treaty It's been the largest I work Venezuela Venezuela Hunger In the last Das naoci a segura do tempo. Vem o. Vem, vc. Vem, vc. E os fãs do gênero saem da AI, do principal da administração, do primeiro. Nós estamos, no primeiro, nos pegamos, assinados na homebra. Seguindo, seguindo os fãs do gênero, bumbum, rox, fãs do gênero, bumbum, rox Improm, fãs do gênero, seis, mais selvadas. Com o servidor da sala, servidoras e servidores, esse projeto, senhoras e senhores. Não nos vejo mais o próprio professor e saque do governo. Eu sou de agradecer à galera, e agradeço aos meus companheiros por este seu time todo. e façam um gol com o Bebezão. Início do combate, os dois atletas já começam se estudando, o Bebezão começa colocando boas sequências. Bebezão porque ele vem do grappling, certo? Vem do grappling, faixa preta de jiu-jitsu da Nova União, do professor Pelé Marcos. Mas tá jogando alguns jabs bem consciente. Morangão, pelo jeito dele de lutar, parece um cara agressivo, um cara que quer dar porrada, quer dar luta em pé. Anda pra frente. Boa entrada do moleque do Bebezão. Vamos ver se vai derrubar. Cotovelada 12 horas, golpe ilegal na nuca. Vamos ver, vamos ver, porque agora nesse clima que está aqui, o ginásio está inflamado. Vamos aguardar aí o médico, vamos aguardar aí qual que vai ser o posicionamento do árbitro, o árbitro central, o Isaac Coelho. Ele estava lá perto da ação, ele viu o que aconteceu e o que não aconteceu. A gente estava meio de lado aqui, né, Gui? Eu até vi as cotoveladas sendo desferidas, mas não cheguei a prestar atenção se foi na nuca ou não foi. Vamos aguardar aí o atendimento médico com o bebezão e vamos esperar o desenrolar dessa luta aí. Do ângulo que eu tive aqui, eu tive a impressão de golpe cotovelado às 12 horas na nuca. Bom pessoal, pelo que a gente foi ver, a luta foi dada a desclassificação, o Morangão foi desclassificado, o bebezão se encontra deitado no chão. Acredito que tenha sentido bem os golpes, porque a cotovelada já é um golpe violento, né, Gui? Ainda mais desferido num local como a nuca, né? 12 horas pegando na nuca. É um golpe muito violento. Às vezes a gente tem a impressão de não ser um golpe contundente, porque não tem todo aquele deslocamento de corpo, mas a gente tem que lembrar que o osso do cotovelo é muito pontiagudo, é um ponto muito rígido, batendo contra um lado num local frágil, sensível, exposto como a nuca. Fica muito difícil. Fica muito difícil, muito difícil mesmo. E assim, né, Gui? A gente sabe que o cara que pra entrar ali dentro tem que estar bem preparado, e não é cena do bebezão. A gente sabe que isso é um golpe irregular que mesmo é muito perigoso até pra saúde do atleta, né? Eu desacredito, você me falando de quem é o bebezão, eu me lembrando de quem é o bebezão, eu desacredito que ele ia se simular pra parar esse combate. Eu duvido muito que ele ia desistir desse combate, se não tivesse realmente sentido a efetividade, o golpe ilegal ali na nuca. Ó, o bebezão levantou agora, um grande guerreiro, mas olha ali ó, consegue se ver bem certinho aonde pegou os golpes, e realmente foram golpes na nuca. Infelizmente a torcida não entende, né? O Morangão era o atleta aqui, é o atleta aqui da cidade, então ninguém esperava que a luta ia se desenrolar dessa forma. Mas que nem eu falei, ninguém iria fazer uma cena tipo um jogador de futebol pra cravar uma falta, né? Não é vantagem, é prejuízo. Não é vantagem, é prejuízo, porque o cara se preparou pra estar aqui lutando, e infelizmente aconteceu isso. É até uma pena ver a torcida tratando esse acontecimento dessa forma. Galera, esse final que a torcida ficou polemizando, o atleta que foi desclassificado não entendeu, mas a gente teve duas irregularidades aqui, eu tô com o árbitro aqui, Coelho, certo? Isaac Coelho. Isaac Coelho. Ele vai explicar pra nós duas irregularidades que tivemos nessa situação em questão ali, da cotovelada 12 horas e mais o golpe na nuca. Então a primeira irregularidade foi o golpe na nuca, né? Ele até tentou dar de lateral, mas não conseguiu, pegou na nuca. Aí depois pegou mais de cima ainda o cotovelo, nesse sentido daí foram duas irregularidades. Às vezes o atleta, apesar de não ter sido intencional, mas o atleta não conseguiu continuar, então ele foi desclassificado. Às vezes o pessoal, poxa, não, não pegou na nuca, não foi o golpe que sentiu, mas ali acabou se esquecendo que o golpe, 12 horas, a cotovelada levantando a mão pra cima e trazendo o cotovelo pra baixo, é irregular. Indiferente de pegar na nuca ou em outro lugar, também seria desclassificado. Seria desclassificado por esse movimento, apesar de ter sido na primeira movimentação lateral. Aí quando o atleta se levantou pra se defender, ele puxou de cima, aí piorou ainda o movimento dele. Como na movimentação da luta, aquele calor da luta, eu sei que não teve intenção de fazer isso, mas o atleta foi chamado a atenção pra corrigir o movimento. Ele corrigiu, mas o outro não conseguiu continuar na luta. Por esse motivo ele foi desclassificado. Muitas vezes você aguarda pra ver se aquele golpe teve alguma efetividade. Aí ele pode ter executado a infração, mas não foi efetivo. Mas ali o desencadear dela acabou sendo pejorativo pro atleta e teve que cancelar. Exatamente. Em momentos da luta, o golpe regular, ele entra na movimentação, mas não é o golpe fulminante pra acabar a luta. Então a gente espera pra ver se há continuidade na luta. Nesse caso não teve. Excelente. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Um abraço. É isso aí galera. Essa foi a cobertura do Aspera Fight Night que rolou na cidade de Navegantes. Essa cobertura foi um oferecimento da loja Box School. www.boxschool.com.br Confira as outras lutas clicando na playlist disponível aqui na tela.